Rude Ramos já teve um grande jornal, a vanguarda de Rude Ramos, de outubro de 1956, chamava-se a vanguarda de Rude Ramos, que depois cresceu e abrangia toda a região, deixou de ser vanguarda de Rui Ramos e só tinha como título a vanguarda, ela do senhor jornalista Afonso Mendes de Oliveira, circulou por muito tempo, agora temos aqui o jornal, agora, sucesso para o jornal agora, do meu amigo Augusto Favacho. Interessante a sua matéria, na edição número 18, que fala dos deficientes em geral, o país celebrou no dia 21, o dia nacional da luta das pessoas com deficiência. A data foi criada no ano de 2005, aqui embaixo eu falo, o direito de todos, senhor candidato, você já falou a respeito disso? Candidato, eles estão lá pensando nisso? Estão preocupados com o deficiente ou com o idoso, que eu quero abranger essa matéria, inclusive falando do idoso, o problema do deficiente, os obstáculos são os mesmos, vou mostrar para vocês. Vem comigo! Aqui eu vou contar tudo, vou contar tudo. Vem comigo! Olha aqui, aqui foi feito uma calçada só para plantar essas árvores, é uma piada, só para plantar as duas árvores. Entre outros obstáculos, Avenida Taboão, Avenida Claminha do Mar, Vergueiro, é, o que não falta é obstáculos, obstáculos. Podemos chamar isso aqui de passeio público, de calçada? Não, 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 isso aqui são escadas. Olha os degraus, inacreditável. Isso aqui é um destaque para deficiente, para idoso, para uma pessoa, uma senhora dirigindo, conduzindo uma cadeira de criança, tem um carrinho. Como é que pode isso? Olha isso aqui, na rua 3 de dezembro. É árvore, é poste, passeio público danificado no centro de Rua de Ramos. É problema do deficiente, é problema do idoso, é problema de impossível conduzir um carrinho de criança, uma vergonha. Gente, agora vamos caminhar um pouquinho aqui, pelo cartão de visita, quer dizer, um dos cartões de visita de Rua de Ramos, o Mercado Municipal. Vamos andando, muito bonito. Olha o Misanino, Misanino lá em cima. Como é que o idoso pode ter acesso lá em cima? O elevador quebrado, a escadaria. Onde eu trouxe uma pessoa para jantar aqui, tive que retornar. E a pessoa não conseguiu subir as escadas. É uma vergonha. Diz que isso aqui está em júdice. É uma piada, esse júdice. Três anos de júdice. Brincadeira. Já fui aqui em Rua de Ramos, na subprefeitura, e ninguém deu resposta de nada. Ninguém quer saber de nada. Entende? Uma vergonha. Júdice 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 Agora, o Jornal.